100 segredos que você não conhecia aqui no Brookhaven E sim pessoal, eu tô rapidinho aqui antes do vídeo só pra falar que esse vídeo aqui É uma junção de alguns vídeos aí que eu já gravei, beleza? E eu juntei aqui e formei 100 segredos que a maioria de vocês que estão me assistindo Não sabem sobre o Brookhaven Então aproveitem o vídeo e tamo junto, tchau! Esses são os 30 segredos que eu tenho certeza que você não conhecia aqui no Brookhaven Então, bora lá! Essa é a nova casa do Brookhaven que recentemente chegou aqui no jogo E o interessante é que conforme você muda a cor dela, a cor da antena também muda, ó Prestem atenção ali em cima Mudei, mudei de novo, mudei de novo, mudei de novo, mudei de novo Então galera, é muito interessante isso Outra coisa é que se você ficar bem pequenininho e vir aqui nessa estante da biblioteca Você consegue meio que cair aqui, ó, vocês tão vendo? Eu vou indo, indo, indo até chegar no final Olha isso aqui, velho! Se você for brincar de esconde-esconde-se esconder aqui, aí você vai tá roubando, hein? Porque, meu amigo, impossível de te encontrar E como um bônus, obviamente, né? Eu vou mostrar, ó, que dá pra você se enfiar em todo que é canto, velho Se você ficar com o tamanho 0.4, beleza? Que é o mínimo que dá pra colocar aqui no Brookhaven Outra parada é essa aqui, ó Tá vendo essa máquina de dinheiro que fica em cima da prefeitura? Se a gente clicar nesse botãozinho vermelho aqui, olha só o que acontece Ele começa a imprimir dinheiro Dá pra ver impressora e aqui o papel também rodando, velho Olha que legal! Isso aqui eu acabei de descobrir, literalmente O inscrito aqui acabou de me mostrar E é muito louco Agora pra esse próximo bug, você vai ter que vir aqui no aeroporto Vai ter que entrar dentro do avião E esse bug foi um bug que teve mais de 1 milhão de acesso lá no nosso TikTok Então é um bug bem legal E, ó, você vai entrar aqui Vai clicar aqui em Power Shout Vai vir em Home Camps Vai daqui Go E vai esperar um pouco Aí quando você aqui, ó Tiver já no momento certo Você meio que vai bugar no chão Igual eu tô aqui A Lila também provavelmente já vai tá caindo aqui, ó Ela colocou o carrinho dela aqui E se liga, ó Basicamente, se você vir aqui E entrar dentro do carro Olha só a mágica que vai acontecer Blau! Carro rebaixado! A Lila aqui também, ó A Lila rebaixou o chevette dela Tá maluco? Ó, e essa casa aqui também esconde um bug de um segredo Se você subir aqui nela Você vai ter que vir aqui nesse banheiro Né, que é o banheiro aqui do começo Você vai ter que ficar pequenininho Depois de você ficar pequenininho Você pode entrar debaixo da pia E você vai cair nessa sala secreta Olha só, pouca pessoa sabe disso Beleza? E também isso aqui é uma parada que Quem sabia já acabou esquecendo Porque essa casa é um pouco velha Mas enfim, até que é um negocinho da hora, né? Outra curiosidade que talvez você não sabia É que é o seguinte Esse estacionamento aqui Do restaurante Ele é feito para o quê? Para veículos elétricos Apenas isso Então você coloca o seu Tesla aqui Você dá um clique aqui Nesse EV Charging E basicamente você vai ver Que ele vai conectar um cabo no seu carro E vai carregar o seu carro inteiro Olha que da hora Isso aqui eu demorei muito tempo pra descobrir E aproveitando que a gente tá falando de casa Se liga só Nesse bug que eu descobri aqui Nesse prédio Se a gente vier aqui E ó, lembrando Você tem que ter prêmio pra fazer isso aqui Você vai estar ativando a piscina E olha só Se você nadar aqui pra baixo Ó, vamos nadar aqui pra baixo Eu vou estar tirando a piscina E se liga Ó, tirei a piscina E olha só, velho A gente fica meio que preso De baixo, velho A gente não consegue voltar pra cima E tipo, quem tá do lado de fora Vê isso aqui Nem vê que a gente tá aqui dentro da casa Então tipo, também é um bom lugar Pra você estar se escondendo aí Num esconde-esconde Alguma coisa assim E pessoal Antes de eu continuar aqui Já deixa eu mandar um salve pros inscritos Um salve aí Pro Bruno Félix Tamo junto E ó, se você também quiser jogar comigo Basta se inscrever no canal E também entra no nosso Discord Que tá aí na descrição E pra esse próximo bug Basicamente você vai ter que ficar No tamanho 0.5 Aqui no Brookhaven Vai ter que pegar um saco De mercado na mão Vai colocar a animação Crow Que é a animação que você fica Basicamente Engatinhando aqui no Brookhaven E basicamente Depois você vai ficar Colocando um salve de pão E tirando da mão Vai ficar colocando Tirando Colocando Tirando Colocando Tirando Até você conseguir Bugar lá embaixo Meio que você atravessa o chão aqui E é um pouquinho demorado De fazer Mas com o tempo Tu consegue descer lá embaixo Ó, por exemplo A Lila tá fazendo Tá até engraçado isso aqui Outra coisa interessante É que se você clicar Nesse negócio aqui Que tem no posto Você vai ver que vai ser Algumas bolinhas aqui Mas você já tentou Colocar no gráfico máximo Pra ver como que fica Olha só a diferença Isso aqui é gráfico mínimo E isso aqui É o gráfico máximo Velho Olha que legal Olha que bonito Aliás, velho Fica cheio de bolinha É muito bonito E não tem comparação O antes e o depois Já mostra a verdade Outra coisa Que possivelmente Você não sabia É que essa camisa aqui Tá disponível Pra você comprar Na vida real Sim Então você pode ter Essa camisa aqui Na vida real Basta você ir no site Da Amazon E buscar lá Brookhaven Que você vai estar Encontrando Essa camisa E não só ela Como também Moletom E acessórios Do próprio jogo Outra coisa Que é simples também Mas algumas pessoas Não sabem como que faz Basicamente você Vem nessa prancha aqui Ficar pulando E depois colocar A animação aqui Que é Deitar Você vai Meio que bugar Se liga Coloquei a animação Deitar E olha só Olha isso aqui E olha Quanto mais alto Você for Beleza Ali antes de colocar A animação Mais alto Você vai voar Então é bem legal É bem da hora Você zoar com seus amigos Pede para o seu amigo Subir na sua costa Você faz isso E vai ser muito Mas muito engraçado mesmo Lembrando Comenta aí Qual desses aqui Que você achou Mais legal Até agora A gente entregou Aqui eu acho Já uns 13 Coisas que A maioria das pessoas Não sabia do Brookhaven Eu quero que você Comente aqui embaixo Qual delas Você aí Mais se surpreendeu Vou estar dando like E coraçãozinho Em todos os comentários Que eu consegui ver Beleza Então bora voltar Aqui pro vídeo Outra coisa Que a galera aqui Talvez não saiba É que se a gente Subir aqui no shopping E vir no Dance Studio Que é essa parada aqui Basicamente Aqui tem as animações Mais diferentes Do Brookhaven Como assim Bom Vocês estão vendo Esses quadrados Que tem no chão Se a gente ficar Em cima do quadrado Se liga O que o nosso personagem Faz velho Ele começa Simplesmente A dançar Balé E sim velho Tá dançando balé E cada quadrado Tem a sua animação própria Como vocês estão vendo Então é muito bonitinho E pra você aí Que sonha em ser balerina Isso aqui é bem divertido Pra você estar testando Com a sua personagem aí Beleza E aproveitando Que a gente está aqui Em cima também Eu tenho que mostrar Isso aqui ó No Happy Burger Se você vier aqui Entrar aqui dentro E você simplesmente Clicar aqui Pra ligar o óleo Você coloca na temperatura máxima E olha só Que engraçado Cara Se você entrar Dentro da panela de óleo Olha só Calma aí Entramos dentro Da panela de óleo A gente vai ter que ligar O forno também aqui ó Calma aí Ligamos o forno Beleza E olha só velho A gente meio Que começa a pegar fogo Só que você tem que esperar Aí ó Começou a pegar fogo Você pula na panela de óleo Beleza Vem aqui E olha só velho E começa Eu acho que vocês não estão ouvindo Mas começa a disparar Um alarme né De incêndio E você fica pegando fogo É muito engraçado Porque você também está zoando Com a galera aí Falando em zoar com a galera A gente não pode esquecer também Né Desse bugzinho Basicamente você vai ter que pegar uma moto Você vai vir aqui ó E você vai ficar pessoal Basicamente No 0.5 Beleza De altura Vai subir na moto E você vai dirigir Até o salão de beleza Você vai estar entrando no salão de beleza E se liga ó Tem que prestar atenção hein Vai entrar no salão de beleza Vai chegar perto dessa maca aqui ó Que fica aqui Nessa parte Você vai clicar aqui Nesse ezinho aqui ó Get hair washed E basicamente você vai deitar E agora você vai fazer o que Você vai vir aqui ó Se liga cara Você vai vir aqui E quando você tirar a moto Olha só a surpresa que você vai ter hein Você vai sair daqui do estabelecimento Vai estar tirando a moto E olha só Quando você tirar a moto Você vai meio que bogar E você vai ficar tipo Andando assim com uma coluna Tortaça Olha isso aqui Tá maluco cara Aliás tem outro bug também né Aliás Que você consegue tá fazendo com a moto Vai fazer o seguinte Vai pegar a moto aqui velho Você vai ó Peguei a moto Você vai colocar aqui Animação Deitar Você coloca animação deitar E agora você vai tentar subir na moto E basicamente Você vai ficar meio que Invisível E a moto vai começar a andar sozinha É bem legal isso Olha galera Eu faço o que Eu paro a moto no lugar A galera vai achar que a moto Não tem ninguém né Obviamente vai tentar roubar a moto E eu começo a sair pilotando Com a pessoa em cima da moto É engraçado Eu já fiz uns vídeos no tiktok Desse estilo Que foram muito bons Se você vier no local Onde era a antiga prefeitura Você consegue mudar a cor dos móveis Clicando Basicamente nessa paleta de cores Você consegue aí Decidir Que cor que você quer Que fica Essa sala aqui E não só essa Como também Essa aqui Que fica atrás desse armário E essa aqui Que fica bem nesse cantinho aqui Aliás Se você ficar bem pequenininho Você consegue se esconder Atrás desses armários Também é possível Deixar o seu carro Muito rápido E pra isso Você só coloca uma escada Atrás do seu carro E fica dando ré E até um ponto Que chegar Que você achar Que tá bom Basta você tirar a escada E voa lá O seu carro vai ficar Imensamente rápido Meu Deus Também podemos nos esconder Nessas esquinas Que tem aqui na cidade Basta você colocar a cama aqui E você vai ver E você vai ver que você vai conseguir Atravessar E ó Não só aqui Beleza Como também tem como Atravessar essa parede E todas as outras paredes Que estão conectadas aqui Essa parte verde Essa outra parte E é uma parada bem diferente Que eu acho que pouca pessoa conhece Então Vale a pena você tentar Ah E a nova prefeitura Fica aqui em cima Isso é óbvio E se você vier aqui Na sala do prefeito E desligar essa luz aqui Você vai conseguir ver O segredo Que tava na prefeitura Antiga Que é essa parada aqui Muito louca Pra você ter acesso A essa parte Que é onde coloca A senha da agência É muito simples Basta você pegar Essa casa aqui Sentar em todas as cadeiras Com o notebook na mão Clicar nesse botão Que vai tá ativado Após você sentar nas cadeiras Atravessar essa parede Clicar atrás nesse notebook E pronto Agora você vai ter acesso A senha da agência Aproveitando que a gente tá aqui Vale lembrar Que esses canos aqui Amarelos São os mesmos Que estão aqui na prefeitura E vale ressaltar Que aqui tá escrito Válvula de água Ou seja Esse cano aqui é de água Então a grande questão é Por que um cano de água Estaria indo pra baixo Da agência Será que tem alguma base secreta Lá embaixo Falando sobre base secreta Eu aproveitei Pra mostrar uma base Que 3% das pessoas Que jogam pro Kevin Conhecem a pena Então eu tenho a plena certeza Que você não sabia Desse local ainda Você vai ter que pegar Um helicóptero Vai seguir reto aqui E quando você chegar ali No final do mapa Você vai pra baixo do mapa E chega aqui Debaixo da praia Dessa mesma forma Que eu fiz aqui Daí você começa A diminuir a velocidade Do helicóptero Vem aqui pra esse cantinho Coloca o helicóptero Veado pra cima Pula E segura Daí você vai ver Que você vai encontrar Essa passagem aqui E aqui basicamente É meio que debaixo Dessa montanha Você pode também Se esconder dentro do cofre De qualquer casa Do Brookhaven Basta abrir ele Entrar dentro Depois é só fechar ele E pronto Você tá preso aqui Com o seu Dinheiro Outra coisa bem interessante Na base da agência É que se você apagar a luz Vim aqui nessa mesa Pegar um binóculo E mirar pra esse papel aqui Você vai ver que tá escrito Veritas Vincent Que basicamente significa Mais ou menos aí A verdade prevalecerá Se você colocar uma casa Aqui na fazenda Você vai ver que vai Spawnar essa árvore Aqui junto E se você subir nessa árvore Você vai ter uma surpresa Aqui no topo Uma casa Na árvore Isso mesmo Independente da casa Que você pegue Todas as casas Vão vir juntas Com ela Na casa do exército Do Brookhaven Se a gente vier aqui Embaixo Pular aqui E depois subir E atravessar Essa parte aqui A gente vai conseguir Encontrar uma carta Aqui no chão E basicamente essa carta aqui É desse cara O Medical Officer Avid Que é o mesmo cara Que tá lá Na prefeitura O nome dele E ele escreveu uma carta Para o general Falando que não gostava Do que a agência fazia E tudo mais Blá 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 Enfim Outra coisa interessante Que pouca pessoa sabe É que se você vir aqui Na sua casa E clicar aqui em cima On Demand Fire Pass Você vai conseguir Meio que Botar fogo Na sua própria casa Isso é um pouco estranho Mas funciona E basta você clicar aqui em ok E já era Agora eu vou sair aqui de casa Porque vai começar a pegar fogo E é muito louco E olha ali em cima A gente já pode ver Que tá com chamas Ali também tá com chamas Meu Deus Tá pegando fogo em tudo Olha a escada cara E o interessante É que a única coisa Capaz de apagar esse fogo É esse carro aqui Que ele meio que É um carro Onde você consegue Tá ativando Essa parada Muito louca Que é Um tanque d'água Se você utilizar Esse cartão rosa Em qualquer maquininha Dessas Que tem aqui no Brookhaven Basicamente Você vai notar Que vai sair Esse símbolo de dinheiro Porque esse cartão aqui Na verdade É um cartão de crédito Olha que loucura Cartão de crédito Dentro do jogo Se você pegar Alguma casa Aqui no hotel Do Brookhaven Você chega aqui Até o final da parede Coloca uma cama E se liga Voa lá Você consegue Tá bugando Nessa parte Onde é meio que Um espaço Bisonho Imagina você olhar Lá pro fim E tem alguma coisa Te esperando Isso seria muito estranho Mas ok Ah e pra quem não sabe Se você vier aqui no aeroporto E entrar dentro do avião Você vai ter essa possibilidade De pular de paraquedas Basta você clicar Nesse paraxalt Aqui E olha só Você consegue Meio que ver Pro Kevin inteiro De cima E no final Ele ativa um paraquedas Sozinho Isso é muito legal E cara Tá fazendo muito bug com isso Eu já mostrei no meu tiktok Mas enfim né Esse é o último apartamento Que o Brookhaven lançou E o cofre dele É um pouco complicado Mas basta você vir Até o final Entrar no quarto Vim no espelho E você consegue Meio que atravessar o espelho Aqui tá o cofre dele E o interessante Isso aqui também É que se você vier Aqui na esquina Você consegue ver aqui Se a sua casa Tá aberta Ou tá fechada Outra parada É essa aqui ó Tá vendo Essa máquina de dinheiro Que fica em cima Da prefeitura Se a gente clicar Nesse botãozinho vermelho Aqui Olha só o que acontece Ele começa a imprimir Dinheiro Dá pra ver impressora E aqui o papel Também rodando Olha que legal Isso aqui eu acabei De descobrir Literalmente O inscrito aqui Acabou de me mostrar E é muito louco Agora pra esse próximo bug Você vai ter que vir Aqui no aeroporto Vai ter que entrar Dentro do avião E esse bug Foi um bug Que teve mais de um milhão De acesso Lá no nosso tiktok Então é um bug Bem legal E ó Você vai entrar aqui Vai clicar aqui em Power Shout Vai vir em Home Camps Vai daqui Go E vai esperar um pouco Aí quando você Aqui ó Tiver já no momento certo Você meio que vai bugar No chão Igual eu tô aqui A Lila também A Lila também provavelmente Já vai tá caindo aqui Ela colocou o carrinho Dela aqui E se liga ó Basicamente Se você vir aqui E entrar dentro do carro Olha só a mágica Que vai acontecer Blau Carro rebaixado A Lila aqui também ó A Lila rebaixou o chevette dela Tá maluco? Ó E essa casa aqui Também esconde Um bug de um segredo Se você subir aqui nela Você vai ter que vir aqui Nesse banheiro Né Que é o banheiro aqui do começo Você vai ter que ficar pequenininho Depois de você ficar pequenininho Você pode entrar debaixo da pia E você vai cair Nessa sala secreta Olha só Pouca pessoa sabe disso Beleza E também isso aqui é uma parada Que quem sabia Já acabou esquecendo Porque essa casa é um pouco velha Mas enfim Até que é um negocinho da hora né Outra curiosidade Que talvez você não sabia É que é o seguinte Esse estacionamento aqui Do restaurante Ele é feito Para o que? Para veículos elétricos Apenas isso Então você coloca o seu Tesla aqui Você dá um clique aqui Nesse EV Charging E basicamente você vai ver Que ele vai conectar um cabo No seu carro E vai carregar o seu carro inteiro Olha que da hora Isso aqui eu demorei muito tempo Para descobrir E aproveitando que a gente Está falando de casa Se liga só Nesse bug que eu descobri Aqui nesse prédio Se a gente vier aqui E ó Lembrando Você tem que ter prêmio Para fazer isso aqui Você vai estar ativando a piscina E olha só Se você nadar aqui para baixo Ó vamos nadar aqui para baixo Eu vou estar atirando a piscina E se liga Ó tirei a piscina E olha só velho A gente fica meio que preso De baixo velho A gente não consegue voltar para cima Ah e para finalizar o vídeo A última curiosidade É que a maioria de vocês Que me assistem Não são inscritos no canal ainda Então se inscreve Que você vai ter uma notícia boa Mostrando para vocês 50 segredos Que a maioria de vocês Não sabia Sobre o Brookhaven Então bora lá E ó Eu estou aqui com essa galerinha Que são os inscritos Se você quiser participar Basta se inscrever também Enfim Vamos para o vídeo O primeiro É que nessa nova prefeitura Se você vier aqui atrás Você dá um clique E aqui você pode abrir Uma passagem secreta Você também pode ver Que aqui em cima Tem essa máquina de dinheiro E se você clicar Aqui nesse botão vermelho Você começa a imprimir O seu próprio dinheiro Olha que da hora Você também pode encontrar Outro segredo Basta apagar a luz Aqui da prefeitura Vim aqui na sala do prefeito E aqui vai estar Aquele quadro Que é bem antigo Porém é um quadro aí Bem famoso né Do Brookhaven Que é do quadro do Avi Aqui na prefeitura também Se você ver em Taxcolator Você pode ver que tem um cofre E você é capaz De abrir esse cofre Você dá um clique E já era Na real todos são capazes De abrir Só que é um cofre aí Que é meio que público né Não tem dono Aqui na agência do FBI Você pode ver que nessa placa Está escrito Possível hacker Na casa número 13 Então na casa número 13 A gente tem um novo segredo aí Que ainda não é desvendado E aliás Aqui nessa parede A gente pode ver Os mais procurados Do Brookhaven velho De verdade Que o que mais me dá medo De verdade É essa Poison Eve Olha que bicho feio Que bicho horroroso Se você vier aqui No paranormal Atividades Você pode ver aqui Que às 6h28 Da manhã Ocorre Uma atividade paranormal Na sala Do fastineiro Da escola Aliás Esse objeto Que está aqui em cima É um detector De fantasma Que quando você se aproxima Esses botõezinhos ali Que estão vermelhos Vão ficar verdes E você vai conseguir Ver o fantasma Aqui no cemitério Do Brookhaven Se você descer Nessa cova Onde está escrito Deixe-me sair agora Você pode ver Que aqui tem um caixão Se você clicar Nesse caixão Meio que vai sair Um urro de lá de dentro Vai sair um barulho Muito alto E assustador Então cuidado Porque se você estiver Sozinho em casa Você pode se assustar um pouco Aqui em cima do hospital Possuímos Uma das primeiras bases Da agência E aqui dentro Temos o alien Que cada vez que a gente Clica num botão Do Brookhaven Ele se teleporta Também é possível Entrar pela agência Aqui pela parte De cima do hospital Basta você Subir nessa mesa Colocar uma escada E pular ali Aqui na sala do X-ray Você pode entrar aqui atrás E vai ter uma passagem secreta E esse local secreto Embaixo dessa mesa Vai ter esse botão Que se você clicar Você vai pra essa base da agência E pra você sair É só clicar nesse outro botão Aqui na casa da universidade Tem esse botão Que se você clicar Vai abrir essa passagem secreta aqui E aqui embaixo Temos essa base secreta também Juntamente a esse botão E pra você ativar o botão Você não precisa sentar Em todas as cadeiras Somente nessa aqui Porém você vai ter que Estar segurando o notebook Então pronto A gente sentou E agora a gente vem aqui E tcharam O botão tá ativo Depois que você clicar No botão Aqui atrás Vai ter uma passagem E outra coisa da agência E se você clicar Atrás desse notebook aqui Você consegue ativar Esse quadro aqui Da agência Que basicamente É o local Que você coloca a senha Se você apagar a luz Aqui da base da agência E vir aqui em cima Dessa mesa Você pode ver Que aqui em cima Vai tá escrito Veritas Se você colocar Se você colocar seu carro Nesse negócio amarelo Do auto shop Você consegue Elevar ele É só você clicar Aqui nessa setinha Ah e pra quem aí É novo no Brookhaven E não sabe Aqui ficava A antiga base criminal Que todo mundo Tanto fala Se você vier Nessa montanha aqui Que fica perto do aeroporto No Brookhaven E entrar por baixo dela Aqui na frente Você vai conseguir Ver uma passagem E sim Isso aqui É uma passagem secreta Pra você entrar Nesse local Olha que louco Se você pegar Essa casa aqui Que é a casa Bunker do Brookhaven Descer aqui embaixo E vir aqui atrás Da TV Você vai conseguir Ver isso aqui Que é um botão Aqui com cor Amarela Você clica E tcharam Você cai Num local secreto Cheio de ouro Barra de dinheiro Opa na real Barra de ouro Dinheiro Explosivos e armas Essa aqui É a casa do Halloween Aqui no Brookhaven Aqui nessa parte A gente pode mudar A cor da iluminação Da casa Olha só que legal A gente pode deixar Até vermelho aqui Pra ficar bem bizarro E se a gente subir Aqui no segundo andar Vim aqui nesse quarto Principal E cair aqui nesse cantinho A gente vai poder Encontrar o que? Basicamente Outro segredo Aqui da agência No Brookhaven Que é muito bizarro Aliás Se a gente andar Até o final Aqui da rua Do Brookhaven A gente pode encontrar Essa casa abandonada E essa casa aqui Era a antiga casa Do Mr. Brookhaven E se a gente Vim aqui atrás da casa E colocar uma cama Aqui pra bugar A gente vai conseguir Basicamente encontrar Um número secreto Que é basicamente O do filme Do Brookhaven Como vocês podem ver aqui Se você chegar aqui No aeroporto E entrar dentro Do avião Você vai poder ver Que tem essa placa Aqui pra shout Você clica nela E pronto E pronto cara Você vai conseguir Pular de paraquedas Em cima da cidade Do Brookhaven Aqui no banco Também tem alguns segredos Se você vier aqui Você pega esse cartão E com esse cartão Você é capaz De abrir essa porta Ah e também Se você pegar uma C4 E colocar aqui Na porta do cofre Você consegue explodir A porta E pegar o dinheiro Que tem aqui dentro Ai corre 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 Ah e uma boa Rota de fuga É aqui ó Porque basicamente Aqui a gente consegue Atravessar Escapar por esse local secreto Que leva a gente Lá pra lavanderia Velho Olha que doideira E aproveitando Que a gente tá aqui Se você clicar Aqui nessa lâmpada Velho Você consegue achar A base criminal Que tá aqui Abandonada Olha só Aqui a gente tem Explosivos Armas E câmera De toda a cidade Ah e pra você Entrar nessa base criminal Do outro lado Basta você vir perto Dessa parede Que ela vai se abrir Sozinha E essa parede Fica basicamente Atrás Aqui do Starbrook's coffee Se você vier aqui Na escola do Brookhaven Pegar aqui O student Você pode vir Em qualquer um dos armários E basicamente Você pode virar um estudante Você vai pegar aqui O armário E o armário agora é teu Vai ter a sua fotinha aqui Ah e também Aquele janitor Que a gente tinha visto aí Né Lá atrás Que era amaldiçoado É basicamente aqui cara Na escola Ainda aqui na escola A gente pode ver Que se a gente chegar aqui Vai ter essa moedinha Espalhada por toda a escola Como vocês podem ver Esse cachorrinho aqui Isso aqui nada mais é Do que uma criptomoeda Isso aqui é uma criptomoeda Parecida com bitcoin Beleza Mas isso aí é uma coisa Mais complicada de explicar Pesquisem aí Se você quer saber O que é isso aqui Ah e isso aí Cara é um easter egg Muito Mas muito famoso E muito oculto Aqui no Brookhaven Se você vir aqui no andar de cima Você é capaz de fazer Sabe o que Mudar a luz Do palco Da escola Olha só que legal E também você consegue Controlar essa luz aqui Que meio que ilumina Onde você quer Que fique mais claro Ou mais escuro Olha que da hora Ah e pra você fechar Ou abrir as cortinas Aqui do palco Basta você vir aqui E clicar aqui em Curtem Onde você vai ver Que vai começar A fechar as cortinas E olha só Que massa que fica Cara Muito da hora Ah e atrás do palco Você também consegue Subir no teto da escola Olha só Aqui basicamente A gente já tá no teto dela Meu Deus do céu Que maluquice Se as crianças Subir no teto da escola Esses outdoors Que vocês encontram Vocês conseguem escrever O que quiserem nele Basicamente vindo aqui em cima E clicando Nessa luzinha que tem aqui Daí eu vou escrever Sei lá É Deixa o like Vou colocar aqui Na cor que eu quero E pronto velho Ah lá Deixa o like Se você subir aqui em cima Da montanha mais alta Do Brookhaven Você vai ver essas paradas aqui Você chega perto de um deles E olha só velho Isso aqui é drone Que você consegue também utilizar Pra sobrevoar a cidade E não Você não precisa de premium Pra tá usando isso aqui E até que é bem divertido Todo mundo tá pegando agora E começando a voar Você pode ter uma casa Aqui na fazenda do Brookhaven Basta você ter esse passe aqui E você dá um clique Já era cara Você pode colocar a casa Que você quiser aqui Ah e como bônus pela casa né Você não ganha só a casa Também ganha uma casa na árvore Todas as casas Que você coloca na fazenda Vem junto com essa casa na árvore Que é toda colorida aqui aliás E aqui em cima Você consegue meio que Tá uma passagemzinha secreta Pra subir em cima do celeiro Ah e também eu não sei Se vocês sabem Mas se vocês tiverem Esse packzinho aí né De passe do cavalo Você consegue meio que alterar O que você quiser nele Por exemplo Você pode alterar A cor do cavalo A textura do cavalo E até mesmo A cor aqui do rabo do cavalo E também da cor da cela do cavalo É muito legal Quer ver Vou fazer uma combinação bonitinha aqui Vou colocar umas florzinhas E vou colocar meu cavalo de branco Olha só que cavalo diferente Meu Deus do céu velho Ah e esses arcos Que tem aqui na entrada Da cidade né Que tem dos dois lados Na verdade São portais Aliás A gente ainda não sabe Como que ativa um portal desse Porém né A gente já tem confirmação Que é sim Um portal Pra onde vai A gente não sabe ainda Essa aqui É a nova casa do Brookhaven E o cofre dela Fica basicamente Aqui em cima No segundo andar Nesse quarto Você clica nesse quadro E já era velho Tá aqui o cofre dela E pra você sair É a mesma coisa Só que você clicar no quadro Ah e também tem uma coisa Muito legal Pra fechar esse vídeo Com chave de ouro Que é o seguinte Se você tiver aí Um servidor privado No Brookhaven Que custa em média 100 Robux Por mês Você tem acesso A essa parada aqui Que é controle de servidor privado Onde você consegue aí Colocar o céu verde Ou você consegue também Sei lá Colocar o céu laranja E também você consegue Até mesmo cara Sei lá Deixar chovendo Ou deixar nevando É muito louco Ah e a última curiosidade É o seguinte Reza a lenda Que quem se inscrever no canal Ou já foi inscrito Vai tá recebendo Uma boa notícia Amanhã Então se inscreve aí Tamo junto E esses aí São as pessoas Que apareceram Aqui nesse vídeo Salve pra geral Tchau Obrigado por assistir Ah sim Se inscrever Oh Compaginar Tamo junto Tchau Tchau